A Pai do Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril, 4 do 4 de 2022. Vamos adorar ao Rei da Glória. Hoje eu quero convidar você somente para adorar. Vamos oferecer gratidão, louvores de gratidão a Deus, por tudo. Vamos agradecer a Ele por tudo. Louvado seja Deus, que eu diminuo cada dia o Senhor cresça na minha vida. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu vou ler o Salmo 40, né, é apenas para a gente meditar, né, só o número 1. Que diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos cantar o número 17. Pensando em Jesus. Jesus querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por estar viva, estar aqui na Tua presença. Eu te agradeço pela família que o Senhor me deu. Eu te agradeço pela família do YouTube que o Senhor me deu. Eu te agradeço por tudo nas nossas vidas, na minha vida. Eu te louvo e te agradeço. Número 17. Pensando em Jesus. Adore ao Senhor. Não cante só quando está alegre. Eu quero dizer, não cante só quando as coisas tiver tudo as mil maravilhas. Cante em qualquer circunstância e cante para Deus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Nas horas que passo, pensando em Jesus. As trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida, tão doces pra mim. Jesus me convida, que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor. Acima buscando, do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz. Que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor. Da árvio o carpido, de doce amor. Me falam os sentidos, acordes dos céus. Me traz aos ouvidos, os hinos de Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Minha alma ansiosa já quer percorrer. A senda gloriosa, que eu hei de ver. Que coisa tão bela, o que luz sem véu. Jesus me revela, mistérios do céu. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Vamos cantar também, o oitenta e oito. Revela a nós, Senhor. Jesus, meu rei, mestre e senhor. O teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver. Até eu ver, da vida ao fim. Revela a nós, Senhor. Jesus, meu salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor. Qual esplendor, me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor. O nosso coração, sorrisos teus. Virei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás. Tempo de paz, primaveril. Revela a nós, Senhor. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor. Eleva-te, Jesus, Senhor. O nosso coração. Aleluia. Glórias a Deus. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus. Feliz viver, receberei de ti, meu rei, meu santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu salvador. As maravilhas mil, do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor. O nosso coração. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vamos cantar também, 141. Gente, eu quero hoje... Eu quero hoje adorar. Eu não quero pedir nada pra Jesus. Eu só quero agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu quero agradecer. Agradecer, louvado seja Deus, por cada livramento que o Senhor já deu na vida dos meus filhos. Oh, Jesus. Lembra, Senhor, aquele dia que o Rafael bateu ali o carro dormindo. E o carro deu perda total. E o meu filho não teve sequer um arranhão. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Deus, eu te agradeço, Pai, por todas as vezes que o Senhor deu livramento na vida do Rafael. Na vida do Ricardo. Ultimamente, Jesus ali, ele caiu daquela moto. E ele, naquele momento, até ele se levantar, não veio nenhum carro. Uma avenida que passa carro toda velocidade e não passou nenhum. Eu vejo a tua mão a todo instante e a toda hora, nas nossas vidas. Eu quero agradecer também Jesus pela vida da minha filha Liliane, que ali com endometriose, com problemas sérios ali no útero, nas trompas, cistos ali nos ovários, onde os médicos diziam que ela não podia ter mais filho. É tanto que ela já sentia que não ia ter mais filho. Mas o milagre apareceu, está ali crescendo a cada dia, no ventre da minha filha. Louvado seja Deus, eu quero agradecer pela vida da Maria Alice, que chegou tem um mês. Eu quero agradecer pela vida da Manuela, pela vida de cada um dos meus netos, pelo livramento de cada um dos meus netos. Louvado seja Deus, hoje eu só quero te agradecer, Jesus. Eu te agradeço por tudo, meu Pai. Por cada cuidado, por cada livramento. Eu acredito que eu tive aí três vezes esse vírus, que levou muita gente embora. E eu continuo aqui, louvado seja Deus, estamos aqui para te adorar. Porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Eu te agradeço também, Pai Celestial. Porque eu já morei em cada lugar que só o Senhor sabe. Eu não gosto nem de pensar. E hoje eu estou aqui dentro do meu apartamento. Ô Glória, aleluia, Jesus. Eu te agradeço por tudo, Jesus. Eu quero te agradecer pela vida da Ivoneide, que vai fazer onze anos que mora aqui com a gente. Eu sei que ela se encontra aí com a dificuldade, com a enfermidade. Mas pra ti não há nada impossível. O Senhor tem cuidado dela. O Senhor vai continuar cuidando dela. E que seja sempre feita a tua vontade. Na vida dela e na minha, nas nossas vidas, Senhor. Então vamos cantar. Pai Celestial, guia-me sempre, meu Senhor. O 141. Aonde guiar-me? Hoje eu só quero agradecer. Meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Regime em tudo, meu Jesus. Sim, meu Deus. Obrigado. Que no dia que eu pedi, louvado seja Deus. Que aquele povo se apressasse lá pra preparar logo o exame da Ivoneide. Naquele... No outro dia foi marcado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rede-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto a Tua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rede-me em tudo, meu Jesus Glória a Deus Para Seu reino, me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, velho eu Lá o meu Espírito, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Glórias a Deus, aleluia Jesus Você já agradeceu a Jesus hoje Pelo dia, quando você abriu seus olhos e viu um dia Abençoado que Deus preparou para você Já agradeceu, então agradeça e vá pensando aí Quantas coisas Jesus já fez na tua vida E agradeça Agradeça Hoje eu me recordo Que eu já estive ali numa avenida em São Paulo E eu fui comprar um guarda-chuva porque veio uma garoa Aleluia, louvado seja Deus Naquele lugar onde eu ia passar Se eu não tivesse dado um passo atrás na barraca Para pegar um guarda-chuva Ali um carro Podia ter acontecido algo sério comigo ali E quando eu abri meus olhos eu vi aquele carro com as Aquele carro capotou Bem ali no lugar onde eu ia passar Tudo isso é livramento Vá pensando aí e vá agradecendo Te agradeço Meu Senhor Obrigada Jesus Por tudo que o Senhor já fez na minha vida Obrigado por cada puxãozinho de orelha Por cada Cada vez que eu tenho que ficar no cantinho Para ser disciplinada Obrigada por tudo, meu Senhor Eu te louvo Eu te agradeço por tudo Amém Fiquem com Deus E até a nossa próxima oração É... Deixe um like, comente, compartilhe Para ajudar o nosso canal Amanhã a gente volta com oração Normal Mas eu senti hoje de Dizer apenas Obrigada, meu Deus Obrigada, Senhor Obrigada por tudo Por tudo, meu Pai Muito obrigada, Jesus Obrigada, obrigada, obrigada Amém Fiquem com Deus E até amanhã Se for da vontade do Rei Obrigada, 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 obrigada Amém Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada, obrigada... Obrigado.